Olá, boa tarde! Está no ar o Boletim Informativo. A educação à distância na Universidade Fevale é vista como mais uma oportunidade de facilitar o acesso para aqueles que buscam uma educação de qualidade em todos os níveis, extensão, graduação e pós-graduação. A Universidade está com inscrições abertas para mais um curso e Jonas Soares nos traz mais informações. O curso superior de tecnologia em processos gerenciais é mais uma opção do ensino à distância aqui na Universidade Fevale. E para saber mais informações, nós vamos conversar agora com a professora e coordenadora Carla Adam. Professora, como funciona a metodologia desse curso que está sendo oferecido em mais um semestre agora aqui pela Universidade? Bom, o curso é ofertado integralmente à distância, são cinco semestres de curso, dois anos e meio. A modalidade AD da Fevale é uma modalidade de oferta integral no ambiente virtual Blackboard, então o aluno não presencia aulas aqui no campus. Ele assiste, frequenta a sua sala de aula virtual a partir da plataforma de ensino que nós adotamos. O aluno que escolhe esse curso, ele pensa em se qualificar, pensa também no mercado de trabalho. Como é que está hoje em dia essa área para quem tem interesse em se capacitar um pouco mais? Bom, o curso de processos gerenciais, ele forma basicamente gestores, gestores de áreas. Então, o mercado ele é amplo porque nós temos uma formação generalista, nós formamos gestores tanto voltados para a área humana, como gestão de recursos humanos, para gestão de operações, gestão de marketing, gestão financeira e gestão estratégica. Então, ele é um curso que permite que o sujeito adquira uma base de conhecimento que serve para trabalhar a gestão dentro de diferentes ambientes organizacionais. E qual é o perfil desse profissional? Em geral, o perfil do profissional de processos gerenciais é um sujeito que ele tem uma formação aprofundada para a sua atividade profissional, visto que o curso é um curso de tecnologia. Diferente do curso de administração, de onde o curso de processos gerenciais se originou, o curso de administração é um curso de bacharelado com uma formação um pouco mais ampla. Então, o perfil do nosso egresso, do egresso de processos gerenciais, é de um sujeito que domina técnicas de gestão aplicada às áreas onde ele vai estar supervisionando. Tá certo. Obrigado, professora, pelas informações. E se você ficou interessado, pode entrar em contato pelo telefone 3586-8800 ou acessar o site que aparece aí na sua tela. Eu sou o Jonas Soares, para a TV Fevale. Nesta semana, alunos dos cursos de artes visuais e design gráfico da Universidade Fevale fizeram uma exposição de gravuras no Campus 2. Os trabalhos produzidos por eles, em parceria com outros artistas, foram inspirados no tema Direitos Humanos. Confira. A mostra, que também teve o apoio do projeto Circular, foi realizada na Rua Coberta. Dezenove acadêmicos criaram os painéis utilizando a técnica de serigrafia. As obras foram inspiradas nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e fazem parte do projeto de extensão na Fevale, comunicação e ação na escola. Depois da exposição, as obras vão formar um álbum de gravuras. O boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.